Olá, a Estação Cultura está no ar. No programa de hoje a gente tem um som ao vivo com o banonista Hamilton de Holanda na reportagem Tu Fica Por Dentro da Bienal C e uma série de encontros em diferentes capitais vai discutir os desafios da economia criativa com especialistas brasileiros e britânicos. Aqui em Porto Alegre o debate acontece hoje com o tema Regeneração Urbana Através da Cultura e o Impacto para a Economia Local. Para falar do projeto nós recebemos o Luiz Coradazi. Seja bem-vindo ao Estação Cultura. Prazer estar aqui, Domício. Bom, quando a gente fala das questões de economia criativa como o título fala tem problemas e questões bem acertadas, né? Sim. Isso, os dois pontos entram na discussão de hoje. Certamente. Acho que até para benefício de todo mundo que está escutando seria bom tentar delimitar um pouco o tema, o que é a economia criativa, né? Porque muito se fala disso, como nos anos 90 surgiu o termo sustentabilidade e todo mundo se apropriou sem saber exatamente o que se tratava. Mas, enfim, economia criativa é aquele conjunto de atividades, produtos, serviços, né? Que são produzidos, distribuídos, comercializados, mas que tem como base na sua cadeia de valor o capital intelectual e a criatividade no fazer desses produtos. em oposição àquelas indústrias mais tradicionais, onde o insumo material e a logística são os principais pontos de valor. Então, a gente está falando aqui de algumas indústrias que variam bastante nos seus modelos de negócio, desde a publicidade que movimenta alguns bilhões, como a gente sabe, e televisão, cinema, até aquelas mais orgânicas e tradicionais, como design de moda ou artesanato, enfim, é uma gama muito grande de atividades. E regeneração urbana faz parte dessa equação, né? Quando se investe ou quando existe um foco maior de determinada região nas atividades são baseadas em criatividade, em inovação, a gente sempre acaba vendo uma transformação na cidade e na região. E, portanto, até no perfil de pessoas que habitam aquela região e frequentam aquela região. Então, é um espectro muito grande de possibilidades, né? Que a gente pode trabalhar. Enorme. Enorme. E o insumo principal, como eu estava dizendo, é a criatividade. Então, o fazer música, fazer cinema, fazer sapatos, enfim, design, etc., são a base desse desenvolvimento econômico que também tem esses impactos sociais e culturais, até ambientais. Bom, justamente isso que está sendo discutido nesse encontro, né? Esses impactos e como ele gera possibilidades de melhoramento do entorno e para as pessoas também que estão nesse entorno, né? Exato. E os riscos que isso pode trazer. Como a gente sabe, quando você não tem políticas públicas que sejam favoráveis ou então até mecanismos de controle, de monitoramento dessa transformação, na verdade pode dar errado se você não for muito cuidadoso das autoridades, não forem cuidadosas e se não tiver participação daquela comunidade que é a principal interessada, participação no sentido de opinar e dizer isso me serve, isso não me serve ou então gostaria de algo diferente. O engajamento comunitário e da sociedade civil é muito fundamental nesse processo. Por isso, cada uma das cidades que está recebendo o evento, é pensado o evento para aquela cidade, né? Exatamente. Entre essas questões. Tipo, em Porto Alegre, quem mais vai estar contigo, Luiz? E como vai ser organizado? E a entrada é franca também, vale lembrar. A entrada é franca, começa às 5 horas, até recomendamos chegar mais cedo porque a capacidade é limitada. Mas a gente está recebendo nesse primeiro encontro o Thor Bendites, que é do Sage Gates, é um grande centro de educação musical no Nordeste da Inglaterra, que realmente transformou uma margem inteira de um rio, numa cidade que era antes muito industrial e não é mais. E a gente vai receber a Helen, do Spike Islands, que é da cidade de Bristol. Então, toda uma região portuária que estava extremamente decadente e até perigosa para a cidade completamente desvalorizada, hoje é um hub criativo que atrai turistas, atrai indústrias, atrai negócios, atrai, enfim, até a população que está se mudando de volta para essas áreas. E são temas relevantes para várias cidades do Brasil hoje, né? É, e principalmente de Porto Alegre, que tem alguns projetos, alguns modelos bem diferentes desses que estão sendo propostos. Obrigado pela tua presença, certo? Eu que agradeço também. Bom, e agora a gente vai falar um pouco sobre artes visuais. A primeira edição da Bienal C, organizada pela Associação Rio Grandense de Artes Plásticas Chico Lisboa, está em cartaz na Galeria de Arte do DEMAI. A Bienal C representa um sonho da gente de conseguir montar, organizar, algo durante a Bienal do Mercosul, né? Algo paralelo, porque a Bienal, vamos lá chamar a Bienal B, né? Nos lembrar da Bienal B, que foi tão querida para nós lá, iniciando em 2007, e que deixou uma marca muito boa, muito profunda em muitos artistas. Posso contar que eu nasci de lá. A primeira exposição da Bienal C traz na Galeria de Arte do DEMAI o título de Contextos e Inquietações, numa diversidade de temas e linguagens, visibilidade e reflexão para a produção artística do Estado. A gente contempla a arte contemporânea, né? Aqueles artistas que trabalham um pouquinho mais, né? Vão lá já navegando pela arte contemporânea. Então aqui é isso, são trabalhos mais despojados, né? Com essas características contemporâneas, instalações, objetos, pinturas diferenciadas, pequenos detalhes espalhados pela galeria. Então é isso, é trazer o diferente, né? Um pouco do diferente está para cá, um pouco do contemporâneo está aqui. Totalizando 10 mostras coletivas a serem inauguradas até novembro, 200 artistas irão exibir suas obras pelo projeto em diversos espaços expositivos da cidade. A nossa Bienal, ela foi construída de forma coletiva. Isso que é uma grande importância dessa nossa Bienal. E de forma colaborativa. A gente fala agora de artes cênicas. Estreia essa semana o monólogo Eu, protagonizado pela atriz, diretora e professora Suzana Saldanha e dirigido por Luiz Arthur Nunes. Sejam bem-vindos à Estação Cultura. Obrigada, obrigada. Bom, uma série de questões jogadas para um monólogo e questões pessoais, mas que se interfaz, passam por questões pessoais ou não, mas sempre tem algo teu também, né, Suzana? Nas próprias tuas interpretações, né? Eu acho que você já disse tudo. Essa mistureba toda é que vai para dentro do tal do liquidificador e o que sai é o espetáculo. Tem tudo misturado. Tem tudo misturado. Tudo. Então, como se dirige isso? Uma pessoa que também é diretora, como é que faz? Bom, é que como é um espetáculo realmente muito pessoal, a partir do texto que foi criado pela própria Suzana, e eu sou muito, nós somos muito amigos de muito tempo, desde o tempo da escola de teatro, parceiros de trabalho, e durante o tempo que a Suzana morou no Rio e trabalhou no Rio também, eu continuamos a amizade e a parceria, ela me convidou para participar desse projeto, desse retorno dela ao teatro em Porto Alegre. Como eu tenho essa proximidade afetiva e profissional com ela, eu estou me encarregando de burilar, de dar forma, de aparar as arestas. Com certeza. De um trabalho que ela fez, boa parte dele ela fez sozinha, né? Porque eu moro no Rio, moro no Rio e em São Paulo, ela mora aqui. Então, eu vinha de vez em quando e agora estou vindo para dar o fechamento, o acabamento para a nossa estreia na sexta-feira. Bom, quanto tempo nesse processo vocês estão já conversando ou também já estou escrevendo? Olha, é um processo colaborativo, porque ele começou a partir de um livro do Abrão Slavutsk, do Psicanalista, Quem Pensa Estou Que Eu Sou. A partir disto aí, começou a se formar uma equipe. Não é que eu escrevo todo o espetáculo, eu pego textos do Abrão, do Leonardo Neto, do próprio Luiz Arthur, algumas coisas que ele vai falando. E agora, se tu quer saber quantos anos fazia isso? Seis anos. Seis anos. Começou em 2009. Começou esse movimento. Quando eu descubro uma palavra que se chama desamparo e que me mobiliza a querer chegar perto do meu público, de conversar com as pessoas. E assim nós estamos fazendo esse trabalho num espaço novo que vai abrir para teatro aqui em Porto Alegre, na sala de música do multipalco do Teatro São Pedro. Bom, então essa palavra desamparo dá um start. E como tu começa a desenvolver os links dela com o público, com relação com o palco? Como é que começa a entrada do desamparo? Desamparo pode gerar uma série de coisas, né? Pode, mas eu também fiz questão que fosse tragicômico, não é? Não fosse uma tragédia, porque se você fala em desamparo, já vem uma tragédia, né? Mas tem comédia também. O que mais, Luiz Arthur? Tu que ampara ela nesse desamparo. Isso você não tem a menor dúvida. Não, essa palavra desencadeou, vamos dizer assim, uma série de ideias, de memórias, de pensamentos. Por exemplo, as memórias, desde a infância dela, são relatadas, são recontadas. Então, essa é uma característica do espetáculo. Não é propriamente um espetáculo autobiográfico, mas tem elementos autobiográficos, porque ela fala ela própria, na primeira pessoa. Ela conta algumas histórias do espetáculo, são histórias da sua própria vida. Junto com isso, como ela disse, ela misturou outros textos, tem poemas, tem música, e tudo isso misturado vai dar um retrato, não, digamos assim, documental, muito mais afetivo e esteticamente configurado, porque é um espetáculo teatral, por mais informal que ele seja. Ele tem toda uma característica da Suzana receber o público, de conversar com o público antes de começar o espetáculo, de eventualmente se permitir, inclusive, interromper o texto que está escrito para fazer uma interação com a plateia. Apesar de toda essa informalidade, é um espetáculo concebido e formatado como um espetáculo teatral. E ele pensou... Não, não, vai, vai, vai. Sabe o que eu gosto? Eu gosto é que quando as pessoas pensam que aquele texto que eu estou dizendo da minha vida não é mentira, é caoso. Essa mistura é que me agrada. E o interessante é isso, que o ator sempre tem que se apropriar do texto, ou quando ele se apropria também de coisas que ele traz enquanto escreve também, acaba se tornando de uma plataforma dele. É, é isso aí mesmo. Exatamente. E com a questão do espaço ali, já falou que tem essa questão de receber, já pensou alguma coisa especificamente para o espaço? Esse que é novo também, já estivesse por lá trabalhando essa questão do próprio espaço? Você sabe que eu sempre quis um espaço como aquele. Um espaço onde eu estivesse perto do público, como nós estamos aqui. E aconteceu isso. O Dilmar Messias mandou construir um palco pequeno e eu tenho ligação direta com o público. Ali foi colocado um tapete e só isso. Não tem grandes elucubrações de cenários figurinos, essas coisas. Eu queria tudo muito simples, muito nada. Na realidade, não é nenhum palco, é um estrado sobre o qual ela vai atuar, mas, eventualmente, vai descer desse estrado e se misturar com a plateia também. Ainda tem apresentações de outros locais, depois já estão pensando... Ah, mas com certeza absoluta. Nós vamos fazer nesse espaço, depois eu vou dar uma boa caminhada pelo Rio Grande do Sul, já tenho... Vou para o Rio de Janeiro, vou para São Paulo. Ah, e também tem uma característica, esse espetáculo. Eu posso representar esse espetáculo na casa das pessoas. Por exemplo, eu posso ir na tua casa, tu pode convidar os teus amigos e nós fizemos o espetáculo ali. Mediante um módico cachê. Com certeza absoluta. Instalações confortáveis. Não é? Suzana, Luiz, obrigado por fazer de vocês. Boos espetáculos. Obrigada a você. Muito obrigada. O Estação Cultura faz um rápido intervalo e volta com o som do Hamilton de Holanda. Já voltamos. Aparece inscrito. Música 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 Bom, hoje nós recebemos o bandolinista Hamilton de Holanda que está lançando o disco Pelo Brasil e encerra a turnê com um show hoje aqui em Porto Alegre. Seja bem-vindo, Hamilton. Obrigado. Bom, já começou com a música que abre o disco Pelo Brasil, né? Exatamente. Aqui abre o disco, abre o show também. E é uma música... É um samba choro, né? Que tem esse nome porque eu gosto muito de futebol. Sempre estive ligado à educação, à coisa de estudar música, de estudar. E acho que dentro da nossa sociedade podia ter essa igualdade maior também entre o estudo e a bola, o jogador de futebol, o professor também. Acho que era legal ter um status social mais importante, porque é uma das profissões mais importantes. E essa música abre isso, abre o espetáculo, né? Eu defendo muito a coisa da música nas escolas, né? As crianças estarem em contato com a música desde nova. Enfim, então é um recado. Como é uma música que não tem letra, né? Eu mando esses recados, assim, pelos títulos e pela conversa. Bom, falando em recado pelos títulos e pelas conversas e pela própria música, essa ideia desse show também é uma proposta diferente, de levar a ideia de um solista, um instrumento que não é o mais convencional para solistas, fazendo shows por todo o Brasil, né? Exatamente. Essa foi a ideia inicial. É um projeto grande, porque vem desde a concepção, da composição das músicas, a concepção do que seria, né? É um show multimídia também. E a gente passou por várias cidades numa primeira etapa, como ensaios abertos, depois gravamos o disco, aí agora é a turnê de lançamento do disco. A gente está na 25ª cidade, já passamos pelo Brasil todo. Importante dizer que é o patrocínio da Petrobras, é o projeto Petrobras Cultural. E é um show muito, muito diferente, assim, né? Como você disse, é um instrumento solista, o bandolim é um instrumento que é diferente, né? Não é um instrumento tão popular como o cavaquinho, por exemplo, mas é um instrumento que dá para se chegar nesse lugar de ter um show solo, onde ali você ouve todos os elementos da música. E além disso... Facilita para o teu bandolim ser diferente também, a maneira de tocar também ser diferente, facilita também ser um show solo nesse sentido também. Exatamente, porque é um instrumento um pouquinho maior, então ele dá um pouco mais de possibilidade de notas, assim, né? Tem um gravezinho também. E o show, o multimídia que a gente chamou, é um show também que tem um cenário muito diferente, assim, onde as imagens são projetadas dentro do cenário, e ali, então, cada música que eu toco, é contada uma história ali por imagens também, tem uma sonoplastia super divertida, uns lances engraçados, assim. É muito bacana, um espetáculo que é dirigido pelo Marcos Portinari, que é meu parceiro aí de trabalho há de anos já, e tem um VJ, o VJ Boca, que faz o trabalho com as imagens, tem o Frango Caos, que é o nosso sonorizador sonoplasta, tem uma turma da pesada aí, fazendo um trabalho bonito também. Então, é a soma de várias mídias, contando e contemplando a cultura popular brasileira. Então, apesar de ser um show no qual você está sozinho no palco, você não está sozinho porque tem todos esses elementos aí. Exatamente. Vamos fazer mais uma música, meu? Vamos fazer, então, aqui é uma flor do cerrado, hoje que eu descobri que é um pássaro aqui também, que tem por aqui, que tem um nome parecido. A flor chama Caliandra. Diz que tem um pássaro aqui que é o Caliandra, né? Enfim, então agora é a flor Caliandra. A flor chama Caliandra. Tchau, tchau . 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 tocando aqui para nós, aqui no Estação Cultura, mais uma música que está no disco Pelo Brasil, né? Exatamente. Vamos começar mais uma vez aqui a capa. E tu traz sempre um lema aqui atrás, é que moderno é a tradição, isso? Isso. E essa ideia, como ela se constrói, porque, talvez é um instrumento tradicional, mas ele é mexido, ele é um instrumento um pouco diferenciado, a maneira de tocar também é diferenciada, os temas são tradicionais, mas tocam de maneira diferenciada. Como é que tu constrói essa tradição moderna, ou moderniza a tradição? Ah, você falou do instrumento. Primeiro, o bandolim normal tem oito cordas, e aí, por um desejo de fazer essa polifonia, de juntar melodia, ritmo, fazer a música completa, eu pedi a um luthier, lá de Minas Gerais até, para ele fazer um bandolim de dez com mais um par. Normalmente são quatro, aí ele fez mais um, que é esse mais gravinho. Então, mas acho que essa expressão é basicamente o é, o viver, porque o passado já passou, o futuro a gente ainda vai viver. Então, é tentar amarrar as três coisas com o dia de hoje. Então, também traz a pesquisa tradicional de quem toca instrumentos, busca esses ritmos, mas tocar as técnicas avançaram também? Exatamente, exatamente. É conviver, as gerações diferentes conviverem. Hoje em dia, eu tenho um filho de oito anos, meu pai está com oitenta, então, se o meu filho e meu pai vão gostar do que eu estou fazendo, então está bom, porque são gerações muito distantes, e de alguma maneira entra nessa ideia do viver, do hoje, do fazer. Bom, isso, o teu show foi um trabalho, foi feito aqui no formato working process, então, tipo, foi sendo trabalhado, enquanto teve a questão dos ensaios ao vivo para chegar nesse show. E como é que é essa ideia de estar tocando sozinho no palco, apesar de ter todos esses outros elementos, mas você está sozinho no palco? Como é que tem sido essa questão? Como tem sido esse trabalho e como é que tem sido processar isso para fazer um show sozinho, só tu, bandolim e mais alguns outros elementos? Eu acho que o mais difícil não é nem tocar sozinho, não, porque o primeiro bandolim de 10 Cosas que eu fiz foi em 2000, então, já tem 15 anos que eu já estou, de alguma maneira, dialogando com ele sobre essa linguagem de tocar, vamos dizer assim. E durante esse tempo também eu já gravei quatro discos solo, então, já tive a oportunidade de fazer muitos shows solo fora do Brasil. Acho que o mais difícil, na verdade, é juntar os elementos todos, né, ali, porque tem um vídeo que rola às vezes no momento, entre uma música e outra, é tentar continuar com o frescor, porque eu fiz essas músicas já tem mais de um ano, então, ela tem que ter um frescor também, porque eu sou músico improvisador também. Então, ela está sempre sendo revista ali, né, as músicas estão sendo sempre revisitadas e sempre... Ou seja, cada lugar é um show diferente. Então, hoje, vamos chamar as pessoas mais vezes para o show. Hoje, a partir de que hora, no Teatro São Pedro? Hoje, lá no São Pedro, que eu adoro, vai ser a partir das 21 horas, o show pelo Brasil, Hamilton de Holanda, no show multimídia pelo Brasil. Certo, e a gente encerra o Estação Cultura de hoje com um pouco mais de Hamilton de Holanda. Por favor, obrigado pela presença. Obrigado a vocês. Obrigado. 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 Obrigado.